Questão 36. Luísa atrasou o pagamento de uma prestação do valor de R$ 57 e teve que pagar multa de 10% sobre o valor da prestação. O valor total pago por Luísa, incluindo a multa, foi de R$ 57 mais 10% de R$ 57. Vamos calcular esses 10% de R$ 57. Quando a gente calcula, a gente multiplica o R$ 57 vezes 10%, que é 10 sobre 100. Você pode eliminar aqui um zero. R$ 57 vezes 1 dá R$ 57. Dividido por 10 vai dar R$ 5,7. Então, fazendo a soma do dinheiro, nós teríamos o seguinte. R$ 57, vamos colocar em reais agora, mais R$ 5,70. Esse aqui corresponde aos 10% do valor. Então, 0 mais 0, 0. 0 mais 7, 7. Vírgula abaixo de vírgula. 5. 7 mais 5, 12. Boto 2 e vai 1. 1 mais 5, 6. Então, o valor a ser pago é R$ 62,70, que corresponde à letra B. Então, a letra B é a alternativa correta. Se você gostou, deixa teu like, se inscreve no canal e até a próxima.